Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser uma surpresa que eu estou preparando, né? Hoje, pela primeira vez, eu vou postar, vou fazer a minha primeira tag, né? É uma tag sobre perfumes, mas eu vou falar primeiro sobre o porquê dessa tag. Bem, o meu canal, ele vai completar no dia 20 de março, ele vai completar dois anos. Que eu postei o primeiro vídeo, né? Postei o primeiro vídeo e aí eu postei em março e depois eu comecei a postar regularmente, né? De 2000, foi em março, 20 de março de 2014, que eu comecei a postar vídeos, tá? Então, o que que tá acontecendo? Por exemplo, o aniversário do canal e eu resolvi, como é que eu vou dizer assim, é comemorar com a tag. É a primeira, né? E também, já completou já 2.200 inscritos, 2.200 inscritos e eu tô muito feliz. É pouco, não é muito, mas eu sou grata por todos vocês que fazem parte do meu hall de inscritos. Pra mim, isso é demais, visto que eu, se vocês ainda não repararam, eu não peço likes, não peço pra se inscrever. Então, ele foi crescendo naturalmente, sem ficar indo em outros canais, colocando propaganda pra poder vir pro meu canal, né? Então, o que eu quero, eu quero dizer que eu estou muito grata, muito feliz por esses dois anos que eu fiz amizades, né? É, dificuldades a gente tem, mas o intuito deste canal que eu criei, não é de eu ficar famosa, de ganhar rios de dinheiro. Não é nada disso, é simplesmente pura e diversão, né? Pra eu ajudar as pessoas, dar uma boa dica. E é isso, eu não tenho grandes pretensões de ganhar 10 mil inscritos, 20 mil pra ganhar dinheiro. Como eu já vi gente falando aí, eu já vi muita gente querendo muitos e muitos e muitos inscritos pra ficar rico. Quer ficar rico, né? Então, cada um tem o seu critério, né? Eu não quero ficar rica com o YouTube, né? Se vier, vem, mas até, não é o meu, eu não tenho esse jeito de, que essas meninas, que esses rapazes fazem pra isso. Eu sou muito discreta, muito na minha. Só que nessa tag de hoje, que é a minha primeira que eu fiz, eu quis fazer uma coisa bem leve, bem descontraída, pra gente rir um pouquinho também, né? É diversão, né? Eu estou alegre. Então, eu fiz essa tag pensando nas rezadas de vocês, na... É uma brincadeira, é uma grande brincadeira. E no final do vídeo, são 10 perguntas, no final do vídeo, aí eu vou taguear algumas pessoas, tá? Só algumas. Mas quem quiser responder, está à vontade. Mas algumas pessoas eu vou convidar, né? Tá bom? Então, vamos lá. Primeira tag, de Denise Ferreira. Tag, perfumes e tipos de pessoas. Então, a primeira pergunta. Que perfume combina com uma adolescente desafiadora tipo... Acabou, Jéssica? Na minha opinião, quando eu vi o vídeo dessa menina, da Jéssica, eu achei ela tão engraçada. A menina que chamou a outra pra briga, eu achei ela muito engraçada. E eu pensei logo no cabotinho. Eu pensei no cabotinho pra ela, porque é um perfume alegre. Esse aqui é um perfume, ela é muito desafiadora. E esse perfume aqui é um desafio. É, é um desafio. São poucas... Tem muita gente que não gosta dele, não. Isso aqui, tem pessoas que passou a gostar por perseverança. Foi um verdadeiro desafio gostar disso aqui. Porque isso aqui é uma bomba floral, né? Ela é uma bomba floral verde, atalcada. Muito deliciosa. Eu acho que combina com essa menina que eu não sei o nome, mas eu achei ela muito engraçadinha no vídeo do YouTube. Tá? Muito legal esse perfume. Segunda pergunta. Que perfume você indicaria para uma colegial angelical? Tipo, a santinha da turma. Mel das flores. Aquela santinha, né? Calminha. Provavelmente estudiosa. É a santinha, é a quietinha, né? Então, é mel das flores que eu indico para a santinha da turma. Tá? Espero que a santinha da turma goste, né? Pergunta número 3. Que perfume você indicaria para uma universitária nerd, tipo, sou estudiosa e vou longe? Pra ela, eu indico, é, L'Apetite Rob Noir. Eu acho esse perfume aqui muito chique e ele é perfume de moça bonita, educada, muito educada, fina. Ela é refinada, ela é sofisticada. Eu acho que combina com uma universitária, estudiosa, muito inteligente. Combina demais com ela. Essa é a minha dica. Pergunta número 4. Que perfume você indicaria para uma secretária de futuro, tipo, sou uma mulher independente e quero ser a chefe? Para ela, eu indico, Chanel 5. Perfume de mulher decidida, independente, que não tem nada que provar para ninguém. Ela usa porque ela é poderosa. Ela usa porque ela quer ser grande. Ela quer mesmo arrebentar. Tá? Isso daqui são para poucas. Isso aqui não é para muitas. E essa secretária do futuro, ela vai longe. Porque como Coco Chanel falou, e eu gravei isso para mim. Eu gravei para mim. Uma mulher sem perfume é uma mulher sem futuro. Então, para a secretária de futuro, Chanel 5. Pergunta número 6. O que perfume você indicaria para uma falsiane do tipo sonsa, que se você bobear, ela pega o seu bofe? Para ela, eu separei um perfume aqui horroroso, que eu não gosto, porque falsiane perto de mim não tem vez. Então, esse perfume aqui é simplório, sem graça. Ele, meu nariz não gostou dele. Então, para falsiane isso daqui serve. Tá? Falsiane sonsa? Quer pegar meu namorado? Namorado das meninas? Não, não pode. Não, não pode. Então, agora a pergunta número 6. Uma roqueira gótica. Um perfume para uma roqueira gótica. Ela é jovem, bela, culta e ela sonha com vampiros e banda de rock. Para essa roqueira gótica, que adora vampiro, Hypnotic Poisson, o Le Secret. Esse perfume aqui, para ela, combina bem, porque ela é uma jovem bonita, é uma jovem bela, jovem, bela e culta. Tudo a ver com ela. E ela sonha com vampiro. É sombrio, suave. Esse daqui, eu diria que ele é mais misterioso, misterioso mesmo, né? Do que sombrio ou das trevas, né? Eu acho que ele pega leve. Esse é o Secret aqui, depois eu vou fazer a resenha, gente. Eu já sei praticamente tudo sobre ele, porque eu tenho usado para poder fazer a resenha. Depois eu vou fazer a resenha mais detalhada dele, tá? Mas para a roqueira gótica, esse aqui combina muito, combina. Claro que tem outros também, gente. Esse daqui é um deles, tá? Um deles. Pergunta número sete. Vamos virar. Pergunta número sete. Que perfume você indicaria para uma mulher solteira à procura? Ela é moderna e vai sair à caça, tá? A caçadora. Ela vai sair à procura de um bofe, né? Então, para ela eu indico o Sultuosa. Esse perfume aqui, gente, eu estou analisando ele para fazer resenha também, tá? Está na lista de espera de resenha. Eu estou analisando, sentindo e eu já sei para que tipo de mulher ele serve, né? O jeito. Ele combina comigo também, né? Porque esse perfume aqui, ele é chique. Ele é chique e ele é muito, muito sedutor. E esse daqui dá para ir para a balada. Esse aqui aguenta. Ele é bem durável. Bem, pelo menos eu achei, né? Não dura doze horas, nem quatorze horas. Não dura isso tudo, não. Mas umas boas oito horas ele dura. Então, dá para pegar, né? Geralmente, o pessoal que vai para a balada vai sair de casa às onze horas. À onze horas da noite. Né? Então, dá. Dá. Dá tranquilo até de manhã, tá? Então, para a caçadora, né? Que vai caçar, vai sair a caça, vai sair, vai para a balada. Suntuosa da Ézica, tá? Para ela. Agora, pergunta número oito. Pergunta número oito. Uma mulher, um perfume, indique um perfume para uma mulher desesperada. Ela é uma mulher à beira de um ataque de nervos. Para ela, eu indico o Florata, um blue. Ele é fresco, ele é fresco, vai acalmar ela, vai deixar ela fresquinha, tranquilo. Esse perfume aqui é maravilhoso. Fresco, você pode ir para todo lado, né? Esse daqui, para qualquer lugar, né? Então, é um perfume casual. Mas esse aqui, para essa mulher desesperada, esse daqui eu acho que é uma boa pedida para ela, tá? Tranquilo, fresquinho, vai deixar ela mais calminha. Nada como um bom banho relaxante, né? Um banho relaxante e depois você coloca esse daqui. Uma delícia, fresquinho. Agora, pergunta número nove. Indique um perfume para uma chatonilda. Ela é do tipo uma mala sem alça, tá? Para chata, para chatinhas de plantão. Eu vou colocar esse Lavanda Classic aqui. Esse aqui é um perfume que eu acho ele muito chato, muito simplório. Ah, ele é muito chatinho, gente. Tá aqui cheinho, não uso, tá? Isso aqui para chatonilda é uma boa. Fica bem longe, né? Vai para bem longe. Ô, pala sem alça. Bem longe. E agora, a última pergunta. Pergunta número dez. Indique um perfume para uma perua chique. Para uma perua chique do tipo, ela tenta ser discreta, mas nunca consegue. Eu me considero uma perua, perua no termo real. Muita bijuteria, muita maquiagem, muita, tudo, tudo, tudo da perua é muito. Mas, eu sou uma peruazinha, vamos dizer assim, que eu gosto dessas coisas, né? Mas os meus brincos são pequenos, eu gosto de colares, gosto, gosto de colares. Eu sou uma perua, mais ou menos, né? Eu sou uma peruazinha, né? Digam aqui nos comentários se eu sou perua. Se eu sou uma perua. Eu separei para perua chique, que eu adoro esse perfume, gente. Ele é muito, ele é muito chique, né? Ele é muito chique. É uma dame roxá, da grife roxá. Essa daqui é a versão 2013. Essa versão, ela é muito mais moderna. Eles trouxeram para jovens, para as mulheres jovens da nova era, pudessem gostar e usar esse perfume. Eu adoro. Ele é fragrante, é exuberante, é iluminado. Muito bom. Esse madame roxá, tá? Eu acho que ele combina comigo. Eu gosto dele. Muito bom. Eu me sinto muito bem com ele. Então, gente, essas foram as perguntas, as respostas da tarde. Pergunta número 10 já foi. E agora eu vou taguear algumas pessoas para responder a esta tarde. Então, eu vou chamar... São só algumas pessoas, né? Tem que... Responda quem quiser. Se você gostou das perguntas e quer responder, por favor, responda. Mas a primeira pessoa que eu vou convidar é a Roberta Luna. Eu sei que você está assistindo, Roberta. Então, você vai responder a esta tarde. Por favor, faça parte da comemoração do meu canal de dois anos, tá? Uma comemoração de dois anos do meu canal. Pode ser em qualquer dia. Dia 20 é o dia que é o aniversário, que é domingo. Mas pode fazer e postar os vídeos amanhã, depois, segunda, semana que vem. Não tem data específica para postar os vídeos, tá bom, gente? Vocês façam no tempo de vocês. Coloco à disposição o horário para vocês responderem a tarde. E a Roberta Luna é a primeira. A Catinha Santos. A Flávia, do estilo Encangas, né? Estilo Encangas, né? Isso. E também, quem mais? Para a Jéssica Arndt. Para a Jéssica, também responder, também, a tag. Ela é uma tag diferente, né? Toda cheia de gracinha. Eu fiz isso mesmo para a gente se divertir um pouquinho, tá? Para o Johnny Togneri, para o Gabriel Vila, Henrique Perrella, né? Henrique? Henrique. Para o Ítalo. Para o Ítalo. Ou, se não te ver enganada, é Ítalo Pereira. Eu acho, não é isso? Para o Xande André, do Mil Cheiros. Para o Taiguara. Taiguara Almeida. Responda a tag. Para a Lele. Alessandra. Alessandra. Você responda esta tag, Lele, tá? Depois dos 40. Para a Suzy Meixa, a Suzy Rodrigues. Suzy. Suzy, responda esta tag, tá? Quem mais que eu vou chamar? Quem mais? Quem mais? Johnny Togneri, né? Eu já falei? Johnny Togneri. Johnny Togneri. Respondei esta tag. E eu acho que é só... Que me vem, assim, a memória. Que eu estou me lembrando agora. É só estes mesmo. Mas todos, todos, todos que querem me prestigiar, que querem, que gostou da tag, por favor. Responda a tag grave. E depois passa um link para mim, me chama, ou me marca, que aí eu vou assistir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.